Ha ha ha! Já foram dois Rangers! Quem será o próximo? Ha! O amarelo! Ei! Só mais três! Nossas Estrelas do Poder! Ha ha ha! Já foram cinco! Só falta mais uma! Onde está o Ranger Vermelho? Brody! Ele vai usar o Imon pra roubar sua Estrela do Poder! Corre! Levem eles para a nave! Não se preocupem! Eu já vou! Não! Ah sim! Sua história terá um final bem triste! Desbora o ninja! Não! Você quebrou o Ima! Agora destruirei você como fiz com seu pai! Ah! Essa é a hora que você implora por piedade! Ah! Não vai rolar! Brody! Brody! Eu tenho que sair daqui! Toma! É a única Estrela que ainda temos! Ah! Não vai servir! Estrela Mega Morfocicleta! Ativar! Ah! Disparador de Flávio! O Ranger Vermelho só está adiando a própria destruição! A Estrela do Poder dele será minha! Ah! 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 Ah Nós seremos heróis, tão famosos quanto os Power Rangers. O Mega Iman está pronto. Ah, sim, só estamos carregando os capacitores, madame ovos. É óbvio, seu idiota. Será que eu posso comer sopa, Alin? Eu tô com fome. Você pode tomar mais sopa depois que o Iman de Aço Ninja me trouxer as Estrelas do Poder. Pra gente destruir o Galvanax, não é? Exato. Ele e os Power Rangers. Voltem ao trabalho. Ela vai destruir.